Tá no ar? Tá. Então viva a atmosfera! Boa noite Brasil, bom dia Japão. A rede Povo de Rádio e suas associadas apresentam o Jornal Racional. Moscou. O jornal Pravida noticiou hoje que o garoto prodígio Andrei Ivanovitch, de apenas 8 anos de idade, assombrou a Rússia numa entrevista. Nessa entrevista ele descreveu com riqueza de detalhes várias passagens íntimas da vida do presidente Putin. Como prêmio pela matéria, Nicolás será enviado ainda hoje para a frente de batalha na Ucrânia. São Paulo. Acaba de acontecer uma violenta colisão envolvendo um caminhão carregado de pinga com um caminhão carregado de açúcar na Ponte do Limão. Que batida! Brasília. Nosso correspondente, Miro Porcão, esteve na Câmara dos Deputados hoje acompanhando a CPI do trabalhador. Vários deputados fizeram uso da palavra para relembrar o tempo em que precisavam trabalhar para viver. A deputada Zaira Cambelli, emocionada, disse, entre aspas, Nossa fortuna é furto do suor do nosso povo. Perguntada se ainda era sócio da fábrica de desodorantes Mimimi, a deputada desconversou e encerrou a entrevista. Rio de Janeiro. A rádio Miséria de Fortuna informou hoje de manhã que o corretor de valores, Fernando Viola, desmaiou na maternidade ao ver o rompimento da bolsa. Previsão do tempo. Bom, não haverá previsão do tempo. Voltou o tempo. O Jornal Racional volta qualquer dia desses com más notícias. Ou, a qualquer momento, em edição extraordinária. Rádio, 100 anos no ar. Um veículo sem igual. Bom, Lilo, entre outras histórias tantas, tem algumas delas relacionadas ao futebol, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você já falou aqui do Osmar? E eu queria te perguntar, aliás, é uma pergunta do Fernando, que trabalha conosco, nosso sócio aqui. Por que é pai da matéria? Porque sabe tudo do assunto. É aquilo que comentamos já, né? O futebol, a narração esportiva, se divide em dois momentos. Antes e depois do Osmar. Então, ele criou... Me lembro, embora ele não seja corintiano, é sabido que ele é palmeirense, Eu acredito a ele, a maior narração de um gol foi aquele do Corinthians e Ponte Preta, em 77. Depois que sai o gol do Basílio, ele para de narrar e começa a viajar. É um cara que tem um conhecimento acima do normal. E veio o Osmar e o Osmar. Conta mais uma coisa. Quem era o repórter de campo do Osmar, aquele mais gordinho? Um gordinho que veio da PAN também? Acho que era o Fausto Silva. O Fausto Silva? O Fausto. O Fausto e vou dizer mais. O Osmar, junto com o Joarim Soares, eles desenvolveram uma ideia de fazer o Balancê, um programa que marcou época na Rádio Excélsio. E quando o Osmar começou a se afastar um pouco, ele colocou o Fausto para fazer o Balancê. E o Fausto apresentou com maestria, lá no Teatro Pimpão. Aí um dia teve lá o Goulart de Andrade e sugeriu que esse programa fosse para a televisão. Qual TV? TV Gazeta. Foi o primeiro. TV Gazeta. Saíram da rádio e foram para a TV Gazeta. Depois foram para... Bandeirantes. Bandeirantes, Record. E aí foi para a Globo. E agora voltou para a Bandeirantes. E ali tinha uma equipe fantástica. Johnny Black. Que era o... Operador. Operador. Lucimara Paris. Produtora. O Wilson, o Tatá Alexandre, o Escova. O humorista. O humorista. O Daí Batista. O humorista. É. Tem um... Nossa, esse programa... Belíssimo caso. Belíssimo caso. Vamos contar outros. Vamos. Vamos em frente. E olha, continuando aqui a nossa websérie de 100 anos de rádio no Brasil. E olha com quem que eu estou aqui. O Tiago Berrache. Ele que é jornalista, fã de rádio e autor de dois livros sobre futebol. Um que é a biografia das copas e o outro é o 1970, o Brasil é o Tri. E aí Tiago, tudo bom? Tudo bem, Fernando. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre isso que a gente gosta pouco, que é o rádio, né? Olha, eu que agradeço aqui a sua presença, principalmente ajudar a gente aí a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui, está acompanhando essa websérie aqui muito bacana. Ô Tiago, agora como é que... Me conta um pouquinho como é que começou a sua história com o rádio. Olha, a minha história com o rádio começa ouvindo rádio com os meus pais, né? Então eu ia para a escola com o meu pai sintonizando as emissoras de rádio. E eu sou de um período em que não havia internet, não havia rede social, não havia nada, né? Eu nasci em 76, então eu passei praticamente a minha infância, pré-adolescência, nos anos 80. E aí eram sete emissoras de televisão só, quatro emissoras de rádio jornalísticas, os jornais impressos. E foi assim, eu fui ouvindo rádio, conhecendo rádio, aquilo interessa muito porque faz parte e ajuda a gente a imaginar, né? Como é que seriam aquelas pessoas que estavam falando naquela caixa, como que aquilo funcionava. E eu cresci ouvindo rádio, tanto é que eu acabei trabalhando em rádio, já são 25 anos trabalhando em rádio. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci em São Paulo, aqui na região da Bela Vista. Bacana, e quando que te despertou o interesse de ir trabalhar em uma rádio? Então, aí eu fui crescendo, enfim, ouvindo muito rádio, sempre interessado em veículos de comunicação. A televisão sempre teve um peso preponderante nas comunicações aqui no Brasil, nos anos 80 ainda mais, porque a TV praticamente não tinha concorrência em relação a audiovisual, imagem. Hoje você tem YouTube, tem muita coisa concorrendo com a televisão. E aí, com o passar dos anos, eu fui me interessando também por história do futebol, e uma coisa vai ligando a outra, porque o rádio está muito ligado ao futebol. E aí eu falei, ah, eu vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol, e quem sabe trabalhar em rádio também. Então, foi mais ou menos assim, sempre fui cavando, tentando um espaço em rádio, consegui, e estou aí até hoje. Que bacana. Tiago, agora uma coisa que você me comentou é o seguinte, que você costumava ouvir rádios de ondas curtas e até rádios internacionais. A rádio de ondas curtas é muito voltada às rádios internacionais. Então, lá nos anos 80, fim dos anos 80, começo dos anos 90, eu tinha um rádio de ondas curtas, que é uma frequência estendida, vamos dizer assim. Nós temos o AM, o FM, e nós temos as ondas curtas, que são as ondas que vêm de longas distâncias. Então, nos anos 30, 40, muita gente sintonizava as rádios do exterior, que as ondas vinham pelo mar, por grandes distâncias. Então, eu, no meu quarto, eu ouvia a Rádio Canadá Internacional, a BBC de Londres, a Voz da América, eram rádios que eu ouvia. E essas rádios, como eles sabiam que pessoas de outros países faziam a sintonia, existiam os programas em língua portuguesa nessas rádios. Então, eu lembro que a Rádio Canadá Internacional tinha uma sessão em português. A Deutsche Welle da Alemanha tinha uma sessão em português. Então, eu ia para o meu quarto, normalmente, de noite, a transmissão era com som mais limpo, porque tinha menos interferência, porque a onda é baixa, e aí eu ouvia essas rádios, e isso faz parte também do meu imaginário. Hoje, quem vê eu falando, ah, ondas curtas, mas o que será que é isso? As pessoas hoje, quem gosta de rádio, pode ouvir qualquer rádio do mundo pela internet. Cara, é muito mais fácil. Muito mais fácil, tudo é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas, na época, só tinha isso, então me chamava a atenção muito isso. Então, eu ouvia essas rádios do exterior aqui em São Paulo. Tiago, como é que foi essa história aí dos seus livros que você lançou? Uma da história das Copas e uma aí do Brasil é trio, 1970. Então, quando eu fiz 13 anos, eu tinha de 13 para 14 anos, na verdade, estamos falando de 1990, que foi o ano daquela Copa, que o Brasil ficou em nono lugar, uma Copa ruim para o futebol do Brasil, mas aquele ano foi um ano interessante, porque foi o ano que o Pelé completou 50 anos, então as emissoras de TV começaram a fazer muitos documentários, reportagens com o Pelé e também por causa da Copa. E aí eu comecei a ler muito sobre futebol naquela época, sobre Copa do Mundo, sobre a história do Pelé. E aí o tempo foi passando, ainda nos tempos da fita VHS, eu ia gravando os programas de televisão, com outros colecionadores eu ia conseguindo jogos antigos, pessoas que iam para o exterior, e no exterior normalmente fitas eram vendidas com jogos de Copa do Mundo. Aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar, comecei a ler muito, e aí eu fiz jornalismo, prestei jornalismo. Eu costumo dizer que a minha vida me levou para outros caminhos, porque hoje, no meu dia a dia, eu não trabalho especificamente com futebol, é com apresentação, no caso do Jornal da Manhã da Jovem Pan, eu até ia perguntar exatamente isso, porque você tem livros aí de futebol, você gosta de futebol, óbvio, porque ninguém vai escrever um livro sobre um tema o qual não gosta. Mas você não foi aí, você não virou narrador esportivo ou comentarista? Também acho que nem tinha capacidade para virar um narrador. Eu queria ser o Mauro Betting, queria ser o Flávio Prado, o Anderley Nogueira, mas então, aí eu entrei numa rádio em 96, que era a Rádio Dourado, que era a rádio do Jornal Estado de São Paulo, que não tinha transmissão de futebol. Então, ali eu fui para outros caminhos, eu gosto muito de história, eu gosto de política também, aí fui também para a economia, aprendendo um pouco no dia a dia, na marra, né? Só que a rádio sempre me deu espaço para fazer essas matérias históricas. Eu lembro de uma série que eu fiz sobre a Copa de 50, quando o Pelé completou 60 anos, eu também fiz uma reportagem especial, milésimo gol do Pelé também. E aí, em 2005, eu fui para a Jovem Pan, também não para trabalhar com futebol, foi para ser setorista do Palácio dos Bandeirantes, cobrindo política aqui. Mas, mesmo assim, também na Jovem Pan, o Flávio Prado, o Mauro Betting, sempre deram muito espaço para que eu falasse de futebol. E eu sempre tive esse sonho de escrever um livro sobre a Copa de 70, que é a seleção que mais me chama atenção, que mais me fascina nessas pesquisas que eu sempre fiz. Não era nascido em 1970, eu nasci seis anos depois. E aí, foi meio natural você começar a escrever, começar a pesquisar. E o que eu gosto, Fernando, é importante dizer, que eu não falo apenas do futebol, só pelo futebol. A Copa do Mundo, por exemplo, é um evento que tem que estar associado, um evento associado às transmissões esportivas também, que é o que eu gosto, ao pano de fundo político-econômico de um determinado país, o país que recebe a Copa. Quando o Brasil conquistou a Copa de 70, a conquista foi muito usada pelo regime militar na época. Então, hoje, eu tenho os livros como uma espécie de válvula de escape. É o meu hobby, vamos dizer assim, mas que também é um trabalho, porque as pessoas acabam sabendo que eu gosto muito disso. E aqui eu venho para falar sobre jornalismo, sobre rádio, e as pessoas também perguntam sobre futebol. É muito legal. Bacana, bacana, porque você traz esse contexto histórico, não é simplesmente um livro comemorativo. Não é, não é. Então, em 70, você tem que contar a história, desde a derrota do Brasil em 66, passando pela história do João Saldanha. Aí tem todo o contexto político da época, porque o Saldanha era um comunista e foi escolhido por uma ditadura para ser o técnico da seleção brasileira, para classificar o Brasil para a Copa. E aí ele acaba caindo, aí assumiu o Zagallo, e tem todo o pano de fundo dessa militarização da seleção de 70, que eu chamo, que você tem militares no entorno da seleção, não que eles interferiam dentro de campo. Essa é uma outra discussão também interminável. Então, eu acho que é uma coisa, não dá para se dissociar da outra. E o História das Copas, a Biografia das Copas, ele segue essa mesma linha? Então, o Biografia das Copas é um livro mais amplo, tem um capítulo por Copa, e nesse ano de 2022, por causa da Copa do Mundo, ele vem sendo relançado, já com o capítulo da Copa de 2018, porque ele foi lançado antes da Copa de 2018, três, quatro dias antes da Copa. E eu misturo, em cada capítulo, você tem a história daquela Copa específica, dos Jogos do Brasil, dos Jogos dos Adversários, mas também misturando como que foi feita a transmissão esportiva da época, o rádio, a televisão, e também o pano de fundo político, econômico, social. Legal. Tiago, você sabe que a gente está com um estagiário aqui, emprestado, da Antenor Produções, lá do Arle Santana, que é o Duda. E eu pedi para o Duda levantar algumas informações. Então, eu quero ver ali, se ele já conseguiu levantar a informação que eu pedi para ele, que eu falei para ele ver qual que foi a primeira transmissão de futebol de rádio aqui no Brasil. Vamos ver o que ele tem para falar. Então, e aí é o Tiago Berrache, que ele escreveu aquele livro, A Biografia das Copas. Agora, eu só não entendi por que ele escreveu uma biografia das copas e ele não falou dos outros naipes do baralho, né? Porque... Ai, começou já, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Duda, e hoje eu estou aqui para falar do primeiro jogo de futebol na história da rádio. A primeiríssima partida de futebol transmitida pela rádio foi no dia 19 de julho de 1931, e a rádio que transmitiu foi a Rádio Educadora Paulista. E o locutor que narrou foi o Nicolau Tuma. Eu não conheço o Nicolau Tuma, assim, eu já vi muito jogo com o Galvão Bueno, mas Nicolau Tuma eu vou pesquisar. É... E o Nicolau Tuma, ele narrou o confronto entre as seleções do São Paulo e do Paraná no Campo da Floresta, na capital... Campo da Floresta? Campo da Floresta, na capital paulista. Eu não conheço o Campo da Floresta. É que... Ah, 1931, né? Naquela época tudo era mato, então tinha o Campo da Floresta. Entendi. Era bom eu ter uma frase de encerramento também, né? E por hoje é só, pessoal. Olha aí, Thiago. Então, a primeira transmissão de futebol aqui no Brasil por rádio foi em 1931, na Rádio Educadora, por meio da voz do locutor Nicolau Tuma. Olha que bacana. Sabia disso? Sim, o Nicolau Tuma tinha um apelido, ele era chamado de Speaker Metralhadora. Ele é o primeiro narrador a narrar um jogo inteiro, né? Isso é muito legal. Foi um jogo de São Paulo, a gente até estava comentando aqui antes de gravar. Foi um jogo de São Paulo. E eu, nos anos 90, no finzinho dos anos 90, eu tive a honra de fazer uma entrevista com ele. Olha que legal. Ele já tinha a idade, enfim, né? Mas ele se lembrava. Então, ele entra para a história do rádio por causa disso. Agora, é interessante que já faz um tempo, uma vez, o Celso Zelti, que é um pesquisador também de futebol, ele encontrou um registro escrito de que talvez a primeira transmissão do futebol tenha ocorrido em 1926. E na época que ele me falou isso, eu tentei pesquisar, não encontrei. Infelizmente, não há registro de áudio, né? Desse período, porque a gravação era praticamente impossível. Não havia ainda a fita magnética, né? Mas o Nicolau Tuma entra para a história por ser o primeiro narrador a narrar uma partida inteira. E o apelido speaker metralhador é porque ele narrava muito rápido, né? Ou seja, ele é um precursor, porque hoje você ouve uma narração de rádio a uma velocidade impressionante. Sempre foi assim, né? Com o passar do tempo, os narradores foram também se aperfeiçoando, né? A gente cita vários. Pedro Luiz, o Edson Leite, o Fiore Giliotti, o Joseval Peixoto, que eu tive a honra de trabalhar na Jovem Pan. Então, o Nicolau Tuma merece uma galeria nesses imortais do rádio. Você ouvia muito futebol no rádio? Sim, sim. Muito, muito. Eu cresci ouvindo futebol, porque é interessante que lá nos anos 80, 90, quando a gente não tinha ainda a TV a cabo, as emissoras de televisão não podiam passar os jogos no domingo. Hoje a gente está acostumado. Sempre tem aquele jogo às quatro horas da tarde. Mas na época a gente ficava esperando o jogo acabar para não tirar o público, no caso aqui em São Paulo, a gente ficava esperando o videotape do jogo. Por exemplo, na TV Bandeirantes, a Bandeirantes passava o videotape às seis horas da tarde depois do jogo. Mas enquanto o jogo estava acontecendo, a gente ia ouvindo pelo rádio. Então, era um hábito, sempre foi um hábito ouvir o rádio, ouvir a transmissão esportiva pelo rádio. Você tinha ou tem algum narrador favorito? Olha, eu gosto de vários. Eu cresci muito ouvindo o José Silvério. Para mim, é o narrador que me acompanhou, vamos dizer assim, nesse crescimento. O Osmar Santos, eu peguei pouco ele no rádio. Eu lembro mais do Osmar na televisão. O Osmar sai da Jovem Pan e vai para a Rádio Globo, mas depois ele migra também para a TV. Tanto é que ele narrou pela TV Globo a Copa de 86, no México. Mas o Silvério é o que mais me marcou como um jovem que gostava de futebol. Mas depois, pesquisando os narradores, o Pedro Luiz, tem o Edson Leite que eu já citei, e o próprio José Val Peixoto, que eu não peguei ele narrando, mas eu tive a honra de trabalhar com ele na apresentação do Jornal da Manhã. Você imagina o que é você trabalhar com o seu ídolo. E eu acho interessante você estar falando dessa questão da dinâmica, porque a dinâmica de narração na televisão e para o rádio é muito diferente. Totalmente diferente. E eu lembro de um amigo, uma vez a gente estava assistindo a Copa de 2006, claro, uma pessoa de mais idade, e aí a gente sintonizou na televisão, aí ele falou, não, não, é o seguinte, a gente vai ver a imagem e vai ouvir o rádio. E vai ouvir o rádio. Então, ele mutou a TV e deixou a narração só pelo rádio. Eu falei, ué, mas que estranho, na época eu não entendia nada, eu era adolescente, eu falei, ué, e aí depois você começa a entender um pouquinho, porque ela já tinha o hábito, imagina, quando criança ouvi, criança ou adolescente ouvindo pelo rádio, ele falou assim, não, vamos, e fica uma dinâmica muito diferente. E você sabia que as propagandas das emissoras de rádio nos jornais, às vezes eles fazem as publicações, não perca hoje, Corinthians e Palmeiras na Rádio Aventan, abaixa o som da sua televisão e ouça pela rádio. Ah, olha só, não sabia disso. Os comerciais, eles costumavam fazer essa referência para que a pessoa ouvisse pelo rádio, mas assistisse pela TV uma forma de não perder a concorrência com a televisão. E até tem uma história muito interessante, eu sei que vocês também falaram com o Silvio Luiz, em 1982, na Copa, a TV Globo teve exclusividade na transmissão. Eles faziam o compartilhamento da imagem com as emissoras educativas, porque a Globo não pegava em todo o território, pegava em quase todo o Brasil, mas em alguns lugares específicos não pegava. então eles eram obrigados a retransmitir ou passar a imagem para as emissoras educativas, mas com a narração da Globo, com os comentaristas da Globo, né? E a Rádio Record, na verdade a TV Record, não teve o direito de transmissão. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o Silvio Luiz, que era um narrador de televisão, apesar de toda a bagagem dele no rádio, e eles fizeram uma transmissão de TV na Rádio Record. Então a publicidade deles era muito insistente abaixa o som da sua televisão e ouça com a Rádio Record, mas é uma transmissão de TV. Então era o Silvio Luiz, o Pedro Luiz, que era um narrador esportivo lá dos anos 50, 60, 70, como comentarista, e o Flávio Prado era o repórter de campo. Então é uma história muito interessante de uma transmissão de TV que foi feita pelo rádio. Cara, é muito legal porque a maioria das pessoas que você está comentando estão participando do livro comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil. Então é muito bacana porque a pessoa ela vai poder ler um pouquinho, mas ela tem acesso ao depoimento. Então por meio do QR Code ela vai poder ler o QR Code e vai assistir o depoimento ali do narrador favorito que está presente no livro. Se você me permite fazer uma propaganda, nos meus livros o Biografia das Copas nesse relançamento e o 1970 o Brasil é Tri, todos eles têm QR Codes para você ouvir as narrações de rádio. Então no capítulo da Copa de 50 você pode ouvir as narrações do Jorge Cury e do Antônio Cordeiro pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No caso de 70 você pode ouvir todas as narrações com o José Valpeixoto o Pedro Luiz o Fiore Giliotti então é sempre legal você tem esse material para você ler mas a sua experiência continua fora do livro. Que bacana, que bacana. Agora Thiago, como você tem bastante experiência nessa área de futebol qual que foi a primeira Copa transmitida pelo rádio aqui no Brasil? Você sabe? Olha, essa história é muito importante porque a Copa do Mundo é de 1930 a primeira Copa foi disputada no Uruguai então em 30 e 34 34 já foi na Itália foi a primeira Copa na Europa, né? Você não tinha transmissão para o rádio no Brasil, né? Então os torcedores se queriam saber quanto foi um jogo da seleção ou eles tinham que esperar o jornal impresso ou eles iam até mesmo nas portas das emissoras de rádio para ver se a notícia chegava até lá. Caramba! contando essa história para alguém hoje que a gente tem essa revolução da comunicação É surreal, né? É surreal Então assim, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil pelo rádio é a Copa do Mundo de 1938 que foi disputada na França e é uma história muito importante porque é a primeira Copa em que a seleção brasileira vai bem tem uma boa colocação fica em terceiro lugar e o símbolo daquela seleção era o Leônidas da Silva o diamante negro, né? Um dos grandes jogadores antes da era Pelé e a transmissão esportiva foi feita por um locutor pernambucano chamado Leonardo Galeano Neto e ele usava as linhas de transmissão de comunicação do exército da França para fazer a transmissão aqui para o Brasil veja só infelizmente não existe áudio disso, né? Infelizmente eu já pesquisei o máximo que eu pude mas pelo que eu entendi não havia formas de gravar essa transmissão mas foi uma 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 narração importante e aí você vê nos relatos nos jornais de pessoas que já ou morreram por causa do futebol porque ficavam nervosas a seleção ficou em terceiro lugar nessa Copa perdeu para a Itália na semifinal em Marsella e esse jogo já motivou as pessoas ficarem nervosas com o futebol ou seja, o futebol já mexia muito com as pessoas então você tem essa Copa que é importante porque o Brasil ficou em terceiro lugar foi a primeira grande participação do Brasil numa Copa e foi uma colocação comemorada como se fosse um título isso é interessante quando que que alguém hoje comemora um terceiro lugar numa Copa do Mundo não comemora praticamente, né? e você tem também o futebol em 1938 sendo usado pelo governo Vargas era a ditadura Vargas em 1937 ele deu o golpe do Estado Novo em 1938 o governo Vargas entende que o futebol era muito importante também pra se promover o regime a gente tem o grande exemplo Mussolini, né? a seleção da Itália foi bicampeã em 1934 e 1938 e o Vargas tinha essa intenção tanto é que na época houve uma tal da campanha a campanha do selo pra arrecadar dinheiro pra seleção brasileira que foi pra Europa a Copa de 1938 foi a última antes da guerra? foi a última antes da guerra porque aí depois você fica um tempo sem, né? aí não tem as Copas de 1942 e nem a de 1946 e aí a Copa volta em 1950 aqui no Brasil que aí já tinha terminado a guerra a guerra vai até 1945 legal ô Tiago mas olha só que interessante você trouxe essa questão das gravações, né? e pô é uma tristeza grande porque você tem muito material que não tem gravação porque hoje o celular a gente grava tudo, né? hoje a gente tem espaço aí até dizer chega, né? pra armazenar e antes nas fitas e tal e pô não tinha fita, né? por exemplo os materiais que eram feitos ao vivo, por exemplo e a rádio era muito principalmente no começo tudo ao vivo igual a televisão quando a televisão começa também tudo ao vivo, né? inclusive tem um dos episódios aqui que eu falo com o Ricardo Corte Real você lembrou do Família Trapo, né? Família Trapo, sim a gente fala sobre jingles, né? e ele fala cara, a gente não tem material da Família Trapo porque o pessoal utilizava o material pra regravar outras coisas porque tudo era caro e tal e também o pessoal pensando comercialmente mas imagina se você tivesse hoje um material da Família Trapo pra você fazer um relançamento vender esse material de novo coisa que, por exemplo nos Estados Unidos você tem muito mais coisa gravada do que aqui no Brasil uma tristeza é muito triste eu gosto muito de pesquisar essa coisa dos arquivos as emissoras de TV também sofreram com os incêndios a Record sofreu muito perdeu muita coisa nos incêndios e além dessa história dos incêndios tinha o que você falou era o videotape o videotape era um material caro na época e havia muita regravação você gravava em cima você perdia programas então se você entrar no YouTube hoje e digita lá Família Trapo você tem no máximo dois episódios um episódio do Bronco que ele se finge de morto o Golias e um que o Pelé vai a Família Trapo aqueles brincos que o Pelé vai jogar no lugar do Golias enfim muito legal então a memória é muito triste no Brasil e eu acho que não só da TV mas também a memória do rádio eu quando lancei o 1970 Brasile a Tria eu fiquei muito amigo da filha do Oduval do Cosi que é um dos narradores esportivos mais famosos em relação ao poder que ele tinha de passar informação e o repertório que ele tinha então os áudios dele da Copa de 50 praticamente não existem infelizmente depois tem áudios dele da Copa de 58 mas muito poucos a rádio Mairink Veiga é uma rádio que praticamente não tem nada de acervo é muito triste isso porque é a memória a memória do povo pois é você viu que quando você entrou aqui tem um museuzinho que a gente deixa aqui porque eu acho que isso faz parte da nossa história para a gente lembrar como é que era porque assim a gente estava falando até da galera mais nova o pessoal não sabe o que é ter que se conectar na internet usando a linha telefônica por exemplo com o modem 56k a internet de escada então o pessoal já não sabe isso já é um sufoco mas ainda ter a internet de escada já é muito mais fácil quando você não tinha todo esse material com certeza inclusive com certeza um jovem hoje não sabe o que é o rádio AM para muita gente o rádio AM não existe mais o que não é verdade ainda é muito ouvido em locais mais afastados em que talvez a internet não chegue e tem muito lugar porque ainda a internet do Elon Musk não está não está por aqui está chegando em algumas cidades só e bem meia boca Tiago agora você falou que você fazia muita gravação ou trocava fita às vezes pedia para o pessoal que vinha ali fora você ainda tem suas fitas? tenho assim na verdade o meu acervo hoje eu tenho para que o público tenha uma ideia quase 30 teras de material de imagem que são quase são 15 ou 16 HDs externos então eu comecei a gravar na fita VHS depois eu levei 6 anos eu tinha quase 500 fitas VHS para passar para o DVD esses DVDs viraram quase 2.500 e na pandemia eu aproveitei a pandemia para digitalizar esses DVDs para HD externo então alguma coisa eu tenho em nuvem e a maioria eu tenho em HD externo quase tudo em backup é um acervo primordialmente de imagem de imagem de futebol Copa do Mundo principalmente eu tenho para você ver como a pessoa é maluca todos os jogos inteiros das copas desde 1966 que é a primeira copa em que todos os jogos foram armazenados na íntegra antes existem alguns jogos na íntegra como a final da copa de 58 os jogos do Brasil em 62 exceto o segundo que é contra a Tchecoslováquia eu tenho armazenados enfim mas a partir de 66 tem os jogos inteiros e eu tenho também um acervo de rádio de narrações esportivas e não só futebol mas muita coisa de política como posse de presidentes outro dia eu consegui com um colecionador um evento que era a inauguração de Brasília com discursos das autoridades da época com um som muito bom então é muito legal você colecionar isso porque você tem que ter guardado se às vezes um museu fecha a porta para te oferecer esse áudio por exemplo o Miss do Rio tem muita coisa mas é muito burocrático você conseguir uma coisa e eles não cedem a Cinemateca Brasileira também é muito burocrática só agora que eles estão começando a colocar muita coisa da TV Tupi na internet tem que colocar tudo na internet tem que colocar tudo tem que dar acesso então eu acho que é mesmo porque quando você dá acesso para as pessoas até mesmo para elas terem você diminui o risco de acontecer alguma coisa igual a gente já viu na história já pegou fogo perdeu tudo você imagina recentemente quando teve um incêndio aqui na Cinemateca mas foi na Zona Oeste não foi o da Vila Mariana alguém me falou assim Tiago tenta checar porque parece que o arquivo do Canal 100 estava lá nesse incêndio e se perdeu o Canal 100 para quem não sabe foi um cinejornal que marcou a época aqui no Brasil você ia ao cinema e antes dele antes do filme tinha o Canal 100 mas que era um resumo da sociedade da época mas a última parte era o futebol então é um cinejornal que marcou a época aqui no Brasil e aí eu já tinha feito uma entrevista com a filha do Niemeyer a Carla Niemeyer e aí eu liguei para ela e falei assim olha eu tenho a informação que o Canal 100 foi perdido ela falou não não foi porque o material estava na Vila Mariana e não estava na Zona Oeste então não foi perdido ainda bem não precisa digitalizar todo esse material tudo e passar para as pessoas porque elas guardam porque se acontece alguma coisa as pessoas são backup e deixa na nuvem também porque hoje assim está mais fácil para você armazenar isso em algum lugar e não ter problema é um processo caro mas tem que ser feito e é assim é ter o backup do backup é isso aí Tiago guarde bem as suas gravações tudo guardado e à disposição de vocês o que vocês precisarem está à disposição de vocês tem que guardar porque olha a gente está falando dessa questão do registro mas olha como é importante a gente conseguiu mais de 160 depoimentos de profissionais que trabalham no rádio isso é um arquivo que vai ficar para a história inteira para a história da humanidade a história do Brasil entendeu então você fazer parte de uma de uma história dessa isso é muito bacana sem dúvida faz parte e depoimento é muito legal depoimento é importante que você tenha uma memória é uma memória oral que é importante porque as pessoas se recordam contam histórias isso quem sabe daqui a 100 anos quando o rádio estiver completando 200 anos esse material pode ser acessado para os pesquisadores daquela época é isso aí isso que é bacana Tiago obrigado mais uma vez pela sua presença aqui eu que agradeço eu que agradeço foi uma honra e ouçam muito o rádio o rádio é muito importante e faz parte da nossa memória afetiva é isso aí olha espero que você tenha gostado desse episódio mas olha lembrando aqui dos livros do Tiago 1970 o Brasil é tri e a biografia das cópias que inclusive ele falou aqui que tem os QR codes ali né Tiago para você ouvir algumas transmissões de rádio e tudo mais algumas coisas bem bacanas também e tem o livro claro comemorativo 100 anos de rádio no Brasil e olha a gente está lançando um curso também estou deixando todos os links aqui na descrição mas caso você queira montar ou fazer o seu próprio programa de rádio ou de podcast então é o curso com o Herói To Barbeiro Milton Jung e eu também estou participando dando uma palhinha ali no curso tá bom estou deixando aqui tudo na descrição e eu te vejo no próximo episódio tchau até a próxima obrigado Tiago obrigado valeu um abraço a todos tchau